Música A frente fria que está no estado favorece a entrada do ar úmido marítimo. As nuvens aumentam e provocam chuva a qualquer hora, de forma fraca e isolada. Isso principalmente entre a Baixada Santista e o litoral norte. Nas demais regiões o dia será de muita nebulosidade, mas a condição para chuva é fraca. Ventos frios de origem polar que acompanham este sistema provocam queda de temperatura, principalmente à tarde e à noite. Portanto, se prepare, pois a sensação de frio continua. Na Baixada Santista o sol aparece entre muitas nuvens, mas o predomínio é de tempo fechado e deve garoar. Em Cubatão a mínima é de 15 e a máxima é de 22 graus. No Vale do Ribeira também dia nublado com muita nebulosidade. Em Miracatu a mínima é de 13 graus e a máxima só atinge os 18 graus. No Vale do Paraíba sol tímido, ele aparece de vez em quando, viu? As condições são de garoa. Em Jacareí a máxima só alcança os 19 graus. No litoral norte, em São Sebastião, a mínima é de 15 e a máxima é de 21 sol entre nuvens e também pode garoar. Em Ubatuba a máxima chega também só aos 19 graus e pode garoar à tarde e à noite.